Quem participa de um clube de gravadores e aventureiros torna-se uma criança, um adolescente mais disciplinado, organizado. Nós trabalhamos sempre com um estudo, né? Desenvolver a mente, o relacionamento. Então, ele vai desenvolver mais e melhor o seu relacionamento na sociedade, no mundo. Também, a questão do intelecto. Trabalhamos muito com essa parte também entre fazer especialidades, tarefas laborais, manuais, atividades físicas. Vão trabalhando, desenvolvendo. Eu falo, é a melhor escola de desenvolvimento de criança e adolescente do mundo, pra mim. Clube de desbravadores e clube de aventureiros. É o trabalho que vai desenvolvendo. Aquele tanto de especialidade que nós temos pra aprender, aqueles cadernos de atividades que temos que fazer também. Meu amigo, se for fazendo um por um, pianinho, diaretinho ali, como deve ser feito, no final, você tá com 18 anos, você é fera. Desenvolve, fortemente, é fera. E temos visto muitos líderes aí, feras, meu. Fizeram tudo bonitinho, direitinho. E é assim, é uma bênção pra sociedade. Está ali, é porque a gente trabalha com eles ali. E eles fazem diferença, seja na escola, fazem diferença também na sua casa, fazem a diferença também na sociedade, por onde quer que passam. Porque ali é ensinado bons valores, é ensinado coisas boas que servem pra todo o mundo. Pra todo mundo. Então, onde passa um desbravador, um aventureiro, ele tá abençoando, está fazendo do mundo um lugar melhor. Quando você entrou para o clube, já sonhava em se tornar departamental de desbravadores e aventureiros? Nossa, quando entrei para o clube, nem sabia direito o que era departamental, jovem, desbravadores e tudo mais. Estava com 10, 11 anos de idade e tudo mais. Entrei para o clube, a gente admira ali o diretor, admira o instrutor, os nossos conselheiros e tudo mais. E vão aprendendo, vão fazendo. Não imaginava mesmo. Mas via naquela época alguns líderes nossos. Naquela época eu lembro, via o pastor Reinaldo Coutinho, que tá agora em São Paulo, eu vi o pastor Betero liderando também, eu vi o pastor Arthur Maschi, vocês são demais, pastor José Maria. A gente ouvia, assim, esses grandes homens e tinham líderes também da nossa época também. Quando era criança ali tinha o Virgílio Gomes, aí tinha o Sete, tinha o Laerte, Cipriano, vários homens e mulheres ali que eram ícones, que lideravam naquela época. A gente olhava para eles como criança, adolescente, admirava e alguns pastores também. Não imaginava. Mas trabalhei, fui desbravador, fui para a diretoria e aí decidiu chamar a Deus para fazer teologia, ser pastor. Não imaginava que um dia eu seria o diretor geral dos desbravadores, departamental. não imaginava. Não imaginava mesmo isso daí. Para mim, um privilégio não deixa de ser também seu sonho. Antes eu era aquele que participava. Às vezes que até aprontava lá nas atividades e agora eu sou aquele que gerencio, que monta as atividades e tudo mais. Nossa! Estou do outro lado ali vendo tudo, como tudo funciona. Antes eu participava, agora eu trabalho mostrando como tudo funciona e montando os eventos. Nossa, é um sonho, tá, gente? É um sonho, uma alegria, cada campuri, cada concurso que fazemos, cada evento, curso capitães, curso celeiros, curso 10 horas, 20 horas, cada evento que a gente participa é uma alegria, uma mágica, é assim, algo tremendo. Tremendo de a gente poder participar. Não imaginava mesmo, não imaginava, mas estou feliz. Sou feliz onde estou e o que estou fazendo. Isso é importante. Glória a Deus. Você estava falando aí, eu estava falando para eles aqui, nossa, eu conheci isso tudo, esse pessoal todinho aí. Virgílio, o Virgílio era psicólogo, ele dava muitos treinamentos, inclusive, ele ensinou a gente a ser criativo em um treinamento lá em Tinguá, com o pastor Betero. Então, assim, essa dinâmica toda aí eu também vivenciei, só que eu já era membro de diretoria, você era desbravador, eu já era membro de diretoria. Ainda tinha um brabo ainda de Madornelas, não sei se você ia me falar. Ah, o Dornelas, o Dornelas é meu amigo, ele já veio aqui em Arapongas pregar aqui para a gente, foi uma benção. Dornelas ainda, brabo, brabo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaz, o quê? O homem era bravo, O homem era bravo. É isso mesmo, Dornelas. Dornelas é fera também, é uma benção, né? Hoje é um grande parceiro, gente, imagina, eu era moleque, Dornelas lá, mandando, fazendo, acontecendo, o mundo mudou, já é meu parceiro aqui no trabalho, associado meu, trabalhando aqui, eu, o que que é isso? Que privilégio, fui até fazer uma boda de casamento dele, fui pastor na igreja dele, pastor da família dele, caramba, que privilégio, Deus é tremendo. A gente é molequinho e agora estamos aí liderando, nossa, e o respeito que esses homens têm com a gente também, pô, a gente era moleque, era tudo pequenininho, moleque e tudo mais, eles estavam liderando, agora a gente é líder deles e o respeito que eles têm, assim, eu fico assim, meu Deus, olha, é incrível, é incrível, são líderes mesmo, líderes de excelência e de valor mesmo. É incrível mesmo, né? Aí, né, galera, Vanessa também aprendeu muito aí no Rio de Janeiro, minha irmã. Ah, é? Ela aprendeu muito por aí, com essa galera aí que você estava falando também, né? Ah, eu vi aqui, mandou um abraço aqui, Leandro Dutra, nosso regional, a Suí, que André de Luz, os clubes desdravadores, alguns clubes aqui também, essa turminha, turma animada, turma agitada aí, é bem a São Pura, é muito bom. É São Pura sem mistura. Eu não sei, quem está nesse movimento é diferente, quem é do clubes desdravadores é algo diferente. É assim, se eu marcar uma reunião, ó, quero vocês aqui, sete horas da manhã, aqui na sede da associação, seis e meia eles já estão. Se eu marcar, ó, quarta-feira, vamos fazer uma programação, em vez de ser lá na igreja, vai ser numa montanha, 500 metros de altitude, eles estarão lá. É uma turma assim, agitada, prática, que correm atrás mesmo, e não, correm atrás não, correm na frente. Eles são acelerados e avançam com força mesmo. É muito bom. É bom. Não tem como não se contagiar com esse lenço amarelo, contagiar com essa turma, tem um sangue triangular aqui dentro, creio que de vocês também. É isso que motiva e ajuda e avança. É isso aí, pastor. Esse ministério é um ministério que tem feito a diferença na igreja também, porque, como você falou, o Clube de Bravadores forma líderes, e muitos dos líderes que hoje estão na sociedade, na igreja, foram formados nos Clubes de Bravadores. Você aí é um exemplo disso. Um exemplo vivo do que a gente fala, sempre para o pessoal. Inclusive, a próxima pergunta fala sobre isso. Qual é a sua importância? E agora já vamos envolver os nossos mascotinhos também. Qual a importância dos Clubes de Bravadores e Aventureiros para a nossa sociedade? Você já deu uma palhinha lá no começo da live, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa. Olha, o Clube de Aventureiros, nossos nossos mascotinhos, trabalha de 6 a 9 anos de idade. Eu não tive o privilégio de entrar como aventureiro, mas fiz todas as classes de abelhinhas, luminárias, edificadores e monos ajudadores. E hoje, trabalhando com essa meninada, é muito gostoso, é muito bom, com esses meninos e meninas, aprendendo ali de maneira a fazer ali aquelas atividades do caderno, aprender ali... A gente não ensina eles a marchar, mas eles querem aprender um pouquinho sobre isso e aprendem também a organização, a parte laboral, pedagógica, que eles aprendem também, organização, a turminha ali unida, juntinho, fazendo. Nós vamos ensinando tudo de acordo com a idade. Se está na idade primária, é desse jeito. Se já está no fundamental, o ensino médio é de outra maneira, mas todos eles passam por um aprendizado. Entrar... Quem participa de um Clube de Bravadores e Aventureiros torna-se uma criança, um adolescente, mais disciplinado, organizado. Nós trabalhamos sempre com o estudo, né? Desenvolver a mente, o relacionamento. Então, ele vai desenvolver mais e melhor o seu relacionamento na sociedade, no mundo. Também, a questão do intelecto, trabalhamos muito com essa parte também entre fazer especialidades, tarefas laborais, manuais, atividades físicas. vão trabalhando, desenvolvendo. Eu falo para... Eu falo. É a melhor escola de desenvolvimento de criança e adolescente do mundo, para mim. Clube de desbravadores e clube de aventureiros. É o trabalho que vai desenvolvendo. Aquele tanto de especialidade que nós temos para aprender, aqueles cadernos de atividades que temos que fazer também, meu amigo. Se for fazendo um por um, pianinho direitinho ali, como deve ser feito, no final, você está com 18 anos, você é fera, desenvolve fortemente a fera. E temos visto muitos líderes aí, feras mesmo, fizeram tudo bonitinho, direitinho. E é assim, é uma bênção para a sociedade. Está ali... Porque a gente trabalha com eles ali. E eles fazem diferença, seja na escola, fazem diferença também na sua casa, fazem a diferença também na sociedade, por onde quer que passam. Porque ali é ensinado bons valores, é ensinado coisas boas que servem para todo o mundo. Para todo o mundo. Então, onde passa um desbravador, um aventureiro, ele está abençoando, está fazendo do mundo um lugar melhor. É isso. É incrível, né? E aqui no Paraná, um pastor, um departamental que passou por aqui, ele fez uma pesquisa e ele viu que além de formar líderes, o Clube Desbravadores também conserva os desbravadores na igreja. E é muito importante que você aí que está assistindo a gente, que é pai, que gosta de dormir no domingo assim, que é muito bom dormir até mais tarde, mas a gente te aconselha a separar um tempinho para levar seu filho para o clube. Porque você vai abençoar a vida dele no crescimento mental, físico e espiritual e também vai ajudar ele a ter bons amigos e a permanecer na igreja. Porque essa é uma fase muito difícil para eles, não é, pastor? E é a fase que eles precisam desse apoio, dessa companhia boa, né? Quer comentar alguma coisa, pastor? Pode falar aí. Eu sou pai desbravadora e pai de aventureiro. E é um cara... São muitas atividades e aventuras. E tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que ir para isso, tem que ir para aquilo, e corre para lá, corre para cá. A gente está cansado. Ela falou, pai, eu preciso ir para tal lugar, preciso ir para isso, preciso ir para aquilo. Mas, assim, ele está pedindo para ir para coisa boa. Está pedindo para fazer uma atividade. Nós vamos pintar ali, nós vamos ajudar uma família, que nós vamos fazer, treinar a ordem unida, que nós vamos auxiliar ali uma família. Olha, só coisa boa. Nós vamos ajudar ali na natureza, vamos fazer um plantio, vamos limpar ali um terreno para ajudar uma família. Não, sim, umas pessoas de idade que não tem quem cuidar da casa, nós vamos dar ajeitada na casa deles lá. Só coisa legal, coisa bacana, ajudar no mercado e tudo mais. Tanta coisa legal. A missão deles é essa. E aí, quantos pais, muitas vezes, estão aí reclamando, ah, o menino está nas drogas, o menino está aprontando, está fazendo isso, vai e não volta, volta só de manhã, passa a madrugada toda, fazendo sei lá o quê. aí eles chegam a ser, chamar a gente constantemente. Mas é para missões, coisas boas. Olha, quantos pais, quem sabe, queriam que seus filhos ficassem assim, quem sabe perturbando. Me leva, eu preciso para tal lugar. Mas só coisa legal, só coisa fantástica, só aventura, só coisa boa que eles estão aprendendo, desenvolvendo, auxiliando, dando pão para quem nada tem, ajudando o próximo. Gente, é um sonho. É um sonho. É fazer parte com o Clube dos Bravadores e Aventureiros, é ser herói na sociedade, é ajudar o próximo. Por onde temos passado, seja ali na Polícia Federal, na Polícia Militar, na Civil, seja no Corpo de Bombeiros, seja nas Delegacias, seja na Prefeitura, todos têm elogiado esse trabalho. Estão reconhecidos também. Já temos 14 municípios aqui, só no sul do estado, reconhecendo o Dia Municipal dos Bravadores, estamos avançando com o Dia Municipal dos Aventureiros também, não para. Sexta-feira agora foi em Paraty, município de Paraty. A cidade, um município maravilhoso, com praias paradisíacas. E agora, lá também, Dia Municipal dos Desbravadores, lá em Paraty, amigo. Olha, se você não conhece Paraty, é uma cidade maravilhosa, amigo, praias paradisíacas. E aí, estamos avançando, a cidade do Rio de Janeiro também avançamos, a cidade do Rio de Janeiro também tem o Dia Municipal dos Desbravadores, com comemoração, com atividades, temos desafios tremendos. Tem muita luta, tem muita batalha, tem tanta coisa acontecendo no mundo, tanta até violência, mas se nós não fizermos a nossa parte, quem fará? Então vamos fazer a nossa parte, vamos tentar ali plantar a sementinha do bem, ajudando. Eu quero dizer, eu lembro de um menino que entrou no Clube de Desbravadores, todo torto, xingando N palavrões, maltratando o gato, maltratando o cachorro, e se orgulhava disso. Ele gostou, porque viu a gente na rua marchando e tudo mais, e aí quis entrar no clube. Aí, ele viu que lá no clube a gente não xingava palavrão, aí diminuiu o palavrão dele. Aí ele falava que matava cachorro, matava gato na rua, ele viu que nós não matamos os animais, nós cuidamos dos animais. E aí ele foi percebendo, com o tempo, o fregantão não percebendo, ele todo torto, e aí foi se aplumando, se aplumando, se aplumando, se ajeitando, os palavrões foram sumindo, os animais agora, ele tinha carinho, cuidava dos animais, ele mudou de tal maneira que tornou-se um grande líder, e abriu até um clube de esbravadores, para vocês terem uma ideia. A transformação que houve na vida dele, e acontece na vida de muitas pessoas. Meu sonho é que cada bairro, cada comunidade, tivesse um clube de esbravadores, porque o clube traz transformação na vida de uma criança, de um adolescente e jovem. A gente tem muita missão, muitas atividades, porque se a gente não der atividades, e trabalho para eles, eles vão dar trabalho para a gente. Então a gente taca a missão, taca a atividade. É adolescente, é jovem, tem que fazer, tem que fazer, tem que correr, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E competições, e atividades, e eles vão, e aquela correria, quem está em primeira, quem está em segunda, quem está em terceira, aquela luta toda, mas é assim mesmo. E aí pronto, eles vão lá, comemoram, fazem a festa, aquela alegria, e depois é o chororô, das despedidas e tudo mais, mas é bom demais. Porque a fase passa, criança, adolescente, passa quando passou, e aí? Quais são as histórias que você tem para contar? Quais são as vitórias, as batalhas, os amigos que se formaram nessa época, são amigos que você carrega por toda a vida, as boas amizades, gente. É muito bom, é muito bom. Se você não escrever seu filho ainda no Desgravador, Aventureiro, por favor, escreva logo, aproveite, hein? Aproveite essa fase aí, para ele evitar, às vezes só fica, sabe aqui, aqui, nós damos atividade para eles também, para eles não ficarem só aqui, só aqui, tem muita coisa boa para ele aprender na natureza, atividade, acampamento, aí ele não gosta, mas depois que ele fizer amizade com a turma, ele vai amar, ele vai amar. A gente faz de um jeito para ele gostar, fica tranquilo. É isso aí, pessoal, então não perca a oportunidade, tem um site que você pode achar o clube mais próximo da sua casa, encontreunclube.org, e a gente, qualquer menino, menina, não tem essa, porque algumas pessoas pensam que tem que ser adventista sétimo dia, não precisa ser adventista, nós aceitamos, qualquer menino, menina de 10 a 15 anos, serão todos muito bem-vindos para participar do projeto, desse projeto, desse programa maravilhoso que é o Clube de Desbravadores. E nesse site, você também vai conhecer um pouco melhor a descrição do que é o clube. O pastor já falou muita coisa aí, gente, e não dá para a gente falar tudo, porque o clube é sensacional, é maravilhoso, não é? E o Vitor aqui e a Isadora, pastor, ficaram rindo na hora que você falou que a gente dá muito trabalho para eles, para eles darem trabalho para a gente, não é? Contou o segredo. E é isso mesmo, gente, é isso mesmo. Eles dormem tudo cedo e a gente sabe o porquê, né? Campamento, eles chegam lá tudo no pique, né? No segundo dia, eles já estão acabados lá na barraca, dormindo bem cedinho, porque é atividade, é isso mesmo. Tchau, tchau.